No vídeo de hoje iremos mostrar 5 artistas cantando os seus maiores sucessos 10 anos depois E aí, será que em uma década as coisas mudaram muito? Você vai se surpreender Gira a vinheta, rapaz! Aô, tremoneta! Bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do... Brasil! Não estava preparada para essa Bom, gente, já deixa o seu like Exatamente, já se inscreve no canal Vamos bater aí 800 mil inscritos, rapaz E bora para o vídeo logo, que agora não tem mais enrolação neste canal A primeira dupla que iremos mostrar é a dupla Jorge e Matheus De Tumbiara para o Brasil No top 5 nos 5 melhores da música sertaneja Tem a dupla Jorge e Matheus Em 2007 foram evidenciados no sertanejo universitário com diversos sucessos Sendo um deles a música Amo Noite e Dia, que foi lançada em 2010 A música que continua sendo sucesso e continua na boca do povo Ainda é uma boa pedida em todos os churrascos e barzinhos de todo o Brasil O próximo artista fez e faz muita diferença no mercado sertanejo Principalmente pelas duas fases de sua carreira Gustavo Lima começou a sua história muito jovem Um menino de origem humilde sempre demonstrou que era diferente Seu primeiro sucesso foi lançado em 2010 A música Inventor dos Amores Hoje considerado como o número 1 do mercado sertanejo E agora chamado como embaixador Desenvolveu bastante a sua performance artística Principalmente na parte vocal É inacreditável a evolução que esse menininho teve A próxima dupla vem fazendo sucesso desde 2012 Com o hit Não Tô Valendo Nada A dupla Henrique e Juliano entrou em todas as baladas do país E continuaram com lançamentos que deram muito certo no mercado sertanejo A música Recaídas foi um grande sucesso da dupla em 2014 Atualmente eles lideram a ponta ali do mercado sertanejo Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagarei agora A dupla Marcos e Beluti tiveram sucesso Por conta da sua potência vocal E músicas marcantes no auge do sertanejo universitário E os meninos é um produto nosso Foi ideia minha de passar pra Mauri Essa dupla maravilhosa Eu falei não quero participar E vai fazer sucesso Se Deus permitir Entre tantos sucessos lançaram em 2010 A viciante música Sem Me Controlar Atualmente a dupla continua fazendo sucesso Principalmente nas lives Eles se destacam bastante Porque eles são muito divertidos também E cantam demais Muito carismáticos Sempre com uma performance muito perfeita na parte artística A dupla Fernanda e Sorocaba Entraram no sertanejo com o estilo texano Puxado mais para o country Em 2008 explodiram a música Bala de Prata Entre os sucessos da dupla A música Madri alcançou grande destaque em 2010 Atualmente a dupla Fernanda e Sorocaba Eles se destacam por conta de seus DVDs Porque sempre é um cenário muito diferente De um único e inédito É, a criatividade deles nos trabalhos Tem sido um grande destaque Em meio a tantas duplas que fazem coisas parecidas E as músicas que eles vêm lançando nos DVDs Também vêm surpreendendo porque continuam batendo A prateleira número 1 do mercado sertanejo Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado aí deste vídeo E aí, vocês acharam que teve muita diferença 10 anos atrás e agora? Você acha que a voz mudou muito? Eu acho que não É, espero que vocês tenham gostado aí também Desse tipo de vídeo Deixe sua sugestão abaixo Que a gente vai ler todos os comentários E fazer o vídeo pra vocês Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Vamos! Passa o dia, passa a noite Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração, o peito sofre Sem você do lado Dessa vez tudo é errado Passa o dia, passa a noite Tô apaixonado Coração, sem você do lado Meu coração apaixonado Meu coração apaixonado Minha mente Apagarei agora Me controla Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser amor Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não ser amor Não posso mais viver Sim Não posso mais Meu coração Tá doendo aqui na... Te beijo na boca Te beijo na boca